Os 5 gols mais absurdos de França Na quinta posição temos França vs Flamengo, onde ele dá um lençol no Júlio César Dá uma olhada aí e veja que pintura de gol Lançamento de Fabiano, um lindo lençol, um lindo gol de novo de França, 2 a 0 O Fabiano meteu a bola muito bem E eu olhei para o bandeirinha, não estava impedimento De repente o Júlio César foi saindo, eu encobri ele e fiquei sozinho cara a cara com o gol e só empurrei para dentro Na quarta posição temos França vs Flamengo novamente, só que dessa vez em 2001 O França recebe a bola, dá um giro que mata toda a defesa do Flamengo E chuta com a perna que não era boa dele Chuta com a esquerda, fazendo um gol realmente fantástico Quando a fase está ruim, a atenção tem que ser aberta Atenção Juan, atenção para o golaço que França vai fazer Na terceira posição temos França vs Palmeiras E bicho, dá uma olhada na categoria e tranquilidade do França ao fazer uma obra de arte dessa O Palmeiras tomou a iniciativa do jogo, mas o São Paulo era um perigo com seu ataque super veloz e técnico Aos 13 minutos, Raí deu de calcanhar um toque sutil para França Calmo, ele só tocou por cima de Marcos Um golaço para mostrar a Luxemburgo que estava recuperado da contusão e com saudade da bola E na segunda posição temos o França fazendo um gol espetacular Dá uma olhada nesta bicicleta que o França dá Realmente o França era um jogador sensacional E não é à toa que ele é um dos maiores artilheiros que o São Paulo já teve E na primeira posição temos França vs Rio Branco em 1996 Se a segunda posição foi espetacular, esta primeira posição é sem dúvida nenhuma absurda Se você conhece o França, você vai lembrar desse gol Se você não conhece o França, conheça através desse gol o quão extraordinário esse jogador foi Melhor para o time do São Paulo, está aí o França Seguinte bicho, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo? 5 mil likes é pouco velho, eu tenho certeza que você vai me ajudar Me ajuda aí, deixa seu like, não sai desse vídeo sem deixar hein velho E também, se você ainda não é inscrito nesse canal, realmente eu não sei o que eu faço com você bicho Se inscreve no canal aí para você justamente não perder os próximos e próximos vídeos Muito, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê, é claro, lá no próximo vídeo